DJ Jefferson consagrado e DJ Duda ostentação. E aí a música acabou, a gente vai tocando, ó. E realizar, a galera vai derrindo com a gente, curtindo aqui no Rio, sou Lourenço. Onde viver com você, ser sempre real, nós estamos sempre a acordar, nós estamos por ti, eu vou. E é só o melhor, viu, Marilho? E é só o melhor, viu, Marilho? Eu sou maluca, pois eu já nem sei quem sou. Só quero ter você grande, estou me sentindo com o sol. Onde irei você não vai, onde eu chego você sai. Não mereço o que você faz, não mereço o que você faz, não mereço sofrer mais. Somente agora entendi, o brilho das estrelas do céu. Foi difícil conseguir, livra desse amor assim. Por você não sofro mais, pois deixei tudo pra trás. Não mereço isso, meu amor. Não mereço isso, meu amor. Não te quero nunca mais. Alô, meu parceiro DJ Beretta, aqui com a gente. Obrigado, Marilho. Um dos melhores daqui, porque não vai estar aqui comigo, fazendo um vivaço. Vivaço, caqueado. Vai lá, pra cá, vai. Alô, Jamaica, Rodrigo. Alô, Jamaica, o som está aqui com a gente. Alô, Jamaica. bil of course, caqueado. Queira, o caqueado vai. Meu amor é dia para nós. O sol está nascendo e o vento está sozando. E o sinal que ganha o corpo, certo para nós. Meu amor, vou me encontrar pra lá de trocador Uma passarela da vez em 2016 Lá do Rio, lá na Coera, encontrou a primeira vez Libera, 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 libera que eu tô a fim Libera, libera, libera que eu tô a fim Mas assim, fica, o que é que você quer dizer dizendo que é tão bonita? A galera aqui com a gente, lá da Coera, essa galera sempre tem uma hora O que é que você quer dizer dizendo que é tão bonita? Meu amor, libera logo essa parada, uma noite não é nada, eu sei que você tá a fim Contigo ela não quer, não quer, não quer, não quer De jeito nenhum E ainda diz que é mais assim Aplica O que é que você quer ser Sendo que é tão bonita Mais assim O meu parceiro Neco aqui com a gente do lado Esse que ela tem moral, ó Já na segunda vez, já querendo marcar Já o prejuízo, o chefe de dúvida A gente volta aqui no Mar do Né Aqui na quadra de show do Neco, meu irmão Pô, festas que vai acontecer Dia 7 de novembro Perto, farei a segunda E ainda não, arroz Estão abertos Lá na sede do Caixinha Nova União Ao lado da casa do Joel do Açaí Em uma partida Da DR 316 Lugará A gente encontrou A primeira vez Libera, libera pra mim Libera que eu Tô afim Libera, libera pra mim Libera que eu tô afim Mas assim Aplica O que é que você quer ser Sendo que é tão bonita Mas assim Aplica Aplica O que é que você quer ser Sendo que é tão bonita Mas assim Mas assim Aplica Aplica O que é que você quer ser Sendo que é tão bonita Bora toque assim agora pra galera É que eu te liga nesse som aqui É que eu tô som desviado Olha Sabe por que quando eu toco essa música É muita cerveja, meu irmão Música top Te liga Equipe Equipe Tribos Bora curtir a cinamana Eu vou deixar com esse dúvida toda hora, hein Pra tocar um pouquinho de cara Música Olha que daqui a pouquinho tem um bagulho doido Tem o som do funk, tem o melody, tem o braço Rapaz, um reggae é um reggae, te liga aí, ó O espirote Olha, de novo, de novo, teve gente que chegou aqui e falou tudo Paca de novo essa música, porque essa música é top O reggae do Mariena, porque ele dá valor O parceiro Reinaldo, o parceiro Edson, ele tá junto ao lado, meu amigo, o Ângelo Alô, Ângelo Angelo Monteiro As metras rolam aqui Alô, David O diretor do Primat Prime Ó, ó, as primas O meu parceiro Léo também tá ali com a gente, Maraléu É o Léo lá da Pratina, é o Maraléu Esse Léo tem Maraléu Olha, toda a galera dos loucos e alucinados Eles estão na área com a gente aí, ó Valeu, galera, todos juntos As nossas dadas já tá lotada, graças a Deus, até o final do ano O Jepsi Duda, estourado no Pará, nossas gravações de CD E hoje, sendo tudo ao vivo aqui no Rio de Janeiro É essa aqui, garota O Jepsi Duda, estourado no Pará, nossa gravações de CD Alô, minha parceira DJ Werner Tô bem daqui com a gente Ele tem Maraléu com a gente É um dos melhores aqui da região Siga na Pé-Biri É o parceiro João Correia Renuno Correia Pois irmão pra vida a todas Tô na área, garoto É gente, como sempre eu falo Você tá aqui pra tocar música Um pouquinho nesse caso Dá pra galera Você que faz um sucesso Jepsi Duda, toca assim Toca assim Toca assim Toca assim Quem sabe quero ver cantar isso aqui Bora ver Em breve, Vinícius da Cachorra na Pai, meu É tudo som desguiado, te liga aí ó Esperei você voltar Minha paixão, você não voltou E aí? Coração ficou na triste solidão Se um dia eu te encontrar Vou poder te falar O quanto eu te amo Nas minha paixão E o primeiro? És o meu primeiro amor Tão feliz estou Tão feliz estou Quero te encontrar E te namoro Aí quem sobe vai cantar comigo Na marcante É muita música, amor E dizer que sou E dizer que sou E de tudo Pra se falar de amor Tem que marchar Eu já vivi o amor E posso falar Tudo que eu quero é me rezar Alô DJ Anjo! Eu não me vejo mais DJ Anjo O DJ Turda Perdi os meus sentimentos Mentiu-me, usou-me, não quer mais Você feriu meus sentimentos Sem outro amor Aí quem sobe, vem cantar com a gente! Vai levar! Outro amor Um outro, um machador Um machador Um outro, um machador É outro, é outro Deixa eu tocar isso aqui Tudo é bom, é da bola! Te liga na letra dessa música aí, ó E ela falou pra ele Tu quer, vai! Se você quer ir também Porque atrás não vou Não, não vou Juro não te quero mais Porque me magoou Machucou Você só usou e abusou E fez de mim O que bem quer O que bem quer Como foi no sentido Me entregando loucamente Como quis ser tua mulher Como quis ser tua mulher Eu me preocupar? Meteoros, só você vem me tocar Meteoros, me comparar Eu vou parar Meteoros, só você vem me tocar Aqui, é banda Quero me tocar Estou com você Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Olha, já tem um frango assado aqui Pra galera Que ainda é mais Vai levar esse frango assado Foi assado agora há pouco Já tá derretendo aqui o isopor Olha, ele tá mais quente que o fogo Passa de uma mão pra outra E a sopa Aqui tava Tá muito quente É muito caqueado E faz o caque E faz o caque E faz o caque Caqueado E vai pra lá Pra cá É goado Desde quando vi você chegar Esse frango veio direto da China Foi logo querendo você Te amo Não, não achei Já tá vacinado Tá tudo certo Não adianta mais me Pode ir, Cleia A brincadeira vai parar Rapaz, que música gostosa Viu? Só um pouquinho de você É o que eu te peço É o que eu te peço De pedido É tudo aquilo que eu sempre imaginei Olha lá do Corinthians Já dá Já quer dar Primeiro uma partida aí Já de cinquenta Quando O que vou fazer sem ter você comigo Corinthians Palmeiras, é? Meu irmão, pelo amor de Deus Toca pra mim, Valçó Será que tem pra dar mais essa parada aí? Se não levar, eu vou levar O cachorro da geleira já deu cinquenta cumpra, galera Do Corinthians, meu irmão Deixa esse amor morrer na solidão Será que ele tá afim de nada nesse frango, sabe? Quero com você viver um grande amor Toca pra mim Toca pra mim Olha, galera Já deram cinquenta cumpra Quem der mais essa parada vai levar, hein? Olha, tá quente Deixa eu ver se tá quente Pega até doido Quase eu quime, minha mão Será que tem alguém do Palmeiras Joga tudo pra cima A menina torcida do clube do Palmeiras Chega, faz barulho aí, manda ver Tem pouco do Palmeiras Tudo isso A menina torcida do Corinthians Já faz barulho Estou cansado Cinquenta e cinco Por Palmeiras, Ronaldo Pode ir, Cleio Se não necessita comer E na renta Le faltam dois meses A menina torcida do Palmeiras A menina torcida do Palmeiras É que o senhor, tu sabe que tu tem maravilha, meu irmão Você conseguiu E me pensou de novo A menina torcida do Palmeiras A menina torcida do Palmeiras Nem J.J. Jefferson A menina torcida do Palmeiras 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 É que aquela música de motel Pra galera curtir agora, meu irmão Ajo marcante É desse jeito isso, tudo certinho oitinho tudo bem, galera do Palmeiras, Ronaldo quanto é, quanto é tudo bem, galera do Palmeiras oitenta pra ele já, hein será que não vai ter quem vai botar nesse cara, bora ver deixa eu tocar mais uma é mais uma e é bastante obrigado não posso mais ver assim se teu amor é quanto frango caro sem conto pro Ronaldo do Palmeiras estou só sem conto sem conto sem conto sem conto mais cinquenta conto de sair do lado já é sal cinquenta reais eu amo você porque não dá mais pra viver só é solidão do teu amor eu sinto tão só te quero volte logo não me deixe aqui cento e dez o cachorro da geleira lá do Coríntio a água cada vez mais vai se aumentando não posso mais eu pensei que os caras não iam pra deixar sem conta se teu amor já passou já volte pra mim não aguento mais a solidão é já que passou vou tocar mais uma traqueado vai traqueado vai é traqueado e vai pra lá pra cá pra lá pra cá tocando as machucantes tocando as vagantes e vai e vem e vai e vem eu vou segurar aqui essa parada olha tole uma tole duas tole três se não parecer ninguém o frango vai ser vendido vendido pro cachorro da geleira do Coríntio é garoto ele tá na área pode pegar esse frango que tá valendo esse frango é valioso quem é do país não faz barulho quem é do rimo dá um grito aí e joga na batida quando eu te vejo bate a porta e aí envia o meu coração puro desejo do teu corpo do seu dinheiro arde e embriagar eu também também me sinto assim ele tá chegando o novo super impacto das virtudes em uma espaçonada e onde nada nem ninguém pode me tocar eu te quero desse jeito que eu gosto seu corpo é um portal onde viajo através das estrelas contigo eu passo mal amor eu sou tudo o que você quiser sou criança eu sou tua mulher só me prometa que vamos fazer amor Assim 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 Assim, assim, assim Digutinho, digutinho, digutinho Digutinho, digutinho Digutinho, digutinho E o cateado, o cateado, o cateado Digutinho, digutinho Digutinho, digutinho Bora tocar mais uma Olha, acho que dá tudo certo A estrutura do impacto aqui, viu? Será que dá? Será que dá pra trazer o impacto aqui na seia do Deco? Gê-Bus Acho que dá, espremendo um pouco pra um lado e um pouco pro outro Desgraça a parada Torcimento de cenário super impacto mesmo E o show da marretada dos caras do momento Ali, 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 vai Para, 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 para Para, 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 para Me chama, me chama, me vem, vem Vem amor, vamos fazer amor, eu sei que você me deseja, então vamos fazer amor Vem amor, vamos fazer amor, eu sei que você me deseja, então vamos fazer amor A ela tá carregando, ela tá ali com a gente, com a gente, bacana presença Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero Taca mais uma Água do Sul, bonitão Vinte e quatro horas pensando em ti Não dá mais para te esquecer É um som de qualidade Sabe como queria tudo te conhecer Como um super carro Alô de Xebereco, considerado região Chilado louco de paixão E tá pegando fogo com meu coração De quem é ele só vai agitar De quem é juninho já vai comandar Eu estou preparado, pode me tragar E faz um ex pra mim Olha o nosso abraço, meu parceiro, sargento Sousa Imbamá tá bem daqui com a gente O Cabo Alves tá bem dali com a gente O parceiro Júnior Os melhores de Belém do Pará Fazendo nossa segurança hoje aqui Na saia do Neko É Nilson Lourenço Você já sabe há muito tempo Que eu te amei Foi embora e voltaste Escrevei Agora é sua vez Fiquei esperando aqui sozinho O tempo passar Mas eu sabia que você ia voltar Para tocar Eu sou o consagrado DJ Jefferson consag... DJ Jefferson consag... Uma vila de Belém O nosso ilucinado lá do Mirim É Nós de Garapé Mirim louquecendo com a gente hoje É nóis Essa aparelagem E essa aparelhagem do povo Olha também a galera do Rio das Flores Tá com a gente aí ó O seu life Porque a gente mora Mega príncipe negro, o som da galera DJ, 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 eu sou, tocando nossa canção Na vila, em Belém ou em qualquer lugar Você vai tocar, uuuh, na multidão Uuuh, safarelhagem, safarelhagem do povo Ha, ha, príncipe de novo, faz a galera citar Bruna e Trigo Essa aqui também tá valendo E é marcante pra galera Eu lembro dos momentos que passamos juntos Uma saudade aperta o peito Sem você não dar A galera de Juaribu Tá com a gente Não consigo, não consigo, só quero te amar Na verdade eu tô sofrendo com a mesma dor Porque a nossa história ainda não acabou Não entendo, meu amor, por que tem que ser assim? Eu tô sofrendo tanto e você é longe de mim Ai, 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 não aguento mais essa dor Que você deixou Tô sofrendo, meu amor Sofrendo de amor Ai, 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 só quero te dizer Que eu não consigo sem você Tá com a gente desde cedo, com o nosso rock Tô, que você deixou Tô sofrendo de amor Ai, 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 só quero te dizer Falar que eu te amo e não vivo sem você DJ Nenê No pancadão, tão desaparelhado A nossa festa hoje vai até o município O escarador do Elivir Toca, 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 toca Toca, toca, toca Boa aventura Voar além do infinito E com o olhar de fogo E com o olhar de fogo Você sempre ao teu lado Sempre teve fogo Ah, além do infinito E com o olhar de fogo Você sempre ao teu lado As mudanças me dominam Meio quadro sem cor Esse é o meu corpo Contra do teu calor Eu junto com a família Eu viro o pop tocar Eu viro o mano Eles tocando canções de amor A coragem me foca O mano que voltou Agora se segura É que eu vou lá E com o olhar de fogo Eu viro o meu bar E com a minha cor Eu vou voltar Agora é o Valdarino Se liga nesse som Som desguiado Eu tenho que tocar DJs Jefferson e Duda O que eu voltei Foi Os caras do momento Ou como Viver na solidão Sem você Me aceite de novo O meu amor Vou te dar Vai ser pra sempre Até a lua Eu vou buscar Pra te dar Pra te dar Te presente Vem aqui Vem aqui DJ Beret E é daquela porra Eu sou o GDK Eu sou o GDK Eu sou o GDK E pra sempre Eu vou ser Vem a noite E eu tão só Faz muito frio Cadê você Que não vem aqui Pra aquecer meu corpo Vem amor Vem amor Eu passei no Jamaica Tá na área Neste cena Alô Jamaica Ele é Jorge Também tá junto Valeu Meu irmão E é só aqui Pra fazer o caquiado Agora Tá DJ Galdama Galdama O respeitado Tu me perdoa Me entreguei pra outra mulher Desculpa Que eu não fui fiel pra você Mas agora Farei tudo o que você quiser Eu te peço Esquece o que passou Só porque eu te quero Eu te amo Eu sei o que acontece Com os seus tempos Mas você não sai Do meu pensamento Eu já fiz de tudo Pra te esquecer Mas tudo que eu olho Faz lembrar você Te amo Eu te amo Até que eu não queria Alô esprimato Vai o delírio Você não deixou Pra mais de trinta pacotes Te amo demais Esprimato Vai o delírio Te amo demais Te amo demais Eu sempre vou te amar Pelo ar É igual do som Viu meu irmão Som desquiado É lá do tempo que eu tinha Eu esqueci Eu sou O consagrado DJ Jefferson E tudo E de Jefferson E de tudo Toda vez que eu te vejo Passar O que? Ah Sinto vazio Fico na esperança Fico na esperança Que um dia Você volte pra mim E é desse jeito Que a galera gosta Garouco Sonho acordada Sonho acordada Pensando em nosso amor E nas loucuras E quando bate a tristeza Solidão Dói meu coração Não brinque mais com os meus sentimentos Meu coração sofre de amor Dia e noite eu penso em você Aí você não tá o que? Mas você não está nem aí Aí você canta assim Pense um pouco mais Pense um pouco mais Sou grande amor Da sua vida Sempre vou te amar Minha felicidade é você Banda AR-15 Banda AR-15 Disparando sucesso Me deixa na batida Me deixa na batida Na batida Na batida vai Essa distância me mata Eu quero ter você de novo aqui Por que não me diz o teu nome Eu quero te amar e ser feliz E dizer a você do meu amor E por que? Por que me abandonou? Se foi me deixou aqui Sofrendo e chorando por ti A nossa história de amor Pode ter o fim Se você me deixou Manda cheiro verde Diferente Incomparável É muito fraqueado Vai, 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 vai Agora É as melhores agora, garoto Vai De desafio e de tudo É quando eu sou desguiado Ah, se eu tivesse dinheiro agora Uma marcante, uma marcante, ó DJ Jefferson consagrado E DJ Duda ostentação Do super impacto Eu que planejei contigo uma vida inteira Queria te dar o sol e saia a primavera Mas você brincou comigo com o que eu sonhava Eu te dava tudo e não me dava nada Não me dava nada Deixa o mic, deixa eu te falar Agora Tu tá com os que era doido e te vai somando Os caras tomou bem Você mentia na minha cara e eu sentia nojo Eu tava tão apaixonado A parada mais tarde, junto Tudo era mentira Com o Tarlano do Vúvulo do Marajal Jepson Duda Estádio Merto Parente E vários DJ convidados Eu dizia te amo Você dizia eu quero Os caras tomou bem Sexta-feira o Baile do Máscara Vila dos Cabanos Dia 7, Vila dos Cabanos Logo em seguida Ramado Maranhão Dia 8, Maringá Próximo Boju E logo depois Jepson Duda Vai quem quer Próximo Vila dos Cabanos É muita festa, né meu irmão? Tudo que me falar E no dia 13, na sexta-feira Jepson Duda E super pop Eu cheguei a imaginar Qualquer no parque Clube Vila dos Cabanos É sempre Mas é uma torre de papel E essa aqui A equipe do Esquilmante Olha o dia 15 Jepson Duda Lado Murutinga Garapé Mirim Murutinga Jepson Duda Junto com o Ed Brasil Da Rádio 99 FM Olha se a 21 Agora Se novembro Jepson Duda Sabe aonde Barracão do Jica Furo Grande Eu não sei onde Fica esse Furo Grande Mas Jepson Duda Furo Grande Lá no Barracão do Jica Aqui próximo aqui É nesse Rio aqui Logo próximo aí Jepson Duda Viu Minha vida Dediquei Verdade Vai ser dia 21 de novembro Não valeu Vamos com a galera do Panca Do Gedeon Nas lembranças que me derreteu Em uma foto dedicada A galera do Riozinho Jepson Duda Vai tocando pra galera do Riozinho Galera do Tranca Galera do Rio do Esfera Tem Vida na área Tá de boa Meu irmão Galera do São Lourenço Tá com a gente também Sempre no apoio de Salão Top Estilo AJ Multicel JF Cell Na PA 481 Lava Jato Point Car Fechado Com DJs Jefferson e Duda Do Super Impacto